Fala colecionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e no vídeo de hoje é o seguinte Trouxe alguns convidados aqui para conversar e a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre as expectativas que nós estamos tendo com a relação ao novo trailer de Transformers que vai sair no dia 27 de abril Transformers o Despertar das Feras No vídeo de hoje eu trouxe duas pessoas como eu já disse para vocês e a primeira delas é o Transformers Brasil E aí pessoal, então eu estou aqui novamente no canal Reviews Transformers Nossa, já tem algum tempo que eu não apareço por aqui, né? Faz um tempo, hein? É, tem um tempinho, mas é sempre bom estar de volta Então eu também gostaria de agradecer ao Marco pelo convite Enfim, como vocês já viram aí pela primeira vez nesse canal eu tenho o prazer de apresentar aí também o Kleber do Nação Transformers Fala aí Kleber Opa galera, beleza Fico muito feliz de estar aqui de ter sido convidado pelo Marcos e aqui também do lado do Transformers Brasil e a gente vai estar aqui, né? Comentando sobre o que a gente espera aqui do trailer e eu espero muito que vocês gostem do vídeo, hein? Já deixa o like aí pra ajudar o Marcos Ah, coisa boa Kleber falou, tem que deixar o like aí, gente Enfim Mas, como a gente está há muito tempo esperando esse trailer após quatro meses do primeiro trailer eu acho que a gente tem um pouquinho de coisas pra comentar expectativas principalmente, né? Eu acho que vai ser um papo bem interessante Então, deixa o like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo Enfim, pessoas, vamos lá Trouxe algumas perguntinhas aqui pra fazer pros convidados também vou responder, na verdade, essas perguntas Mas, queria perguntar ao Kleber aí o que ele está esperando pra esse trailer principalmente de alguns personagens que ainda não foram apresentados como, por exemplo, Will Jack Nighty Bird Enfim O que você está esperando aí desse trailer e das novas participações que possivelmente nós teremos nele, Kleber? Bom Confesso que eu estou até que esperando bastante coisa, viu? Tipo, eu estou esperando ver mais sobre o que o outro ele vai apresentar da direção do filme envolvendo as lutas com esses personagens, né? Porque o diretor Steve K. Paul Jr. que dirigiu o vídeo 2 Então, ele tem uma certa experiência, sabe? Com cenas de luta e filme nesse estilo E eu quero ver mais do Will Jack, né? Sobre o visual dele que está diferente A gente já agora... Nesse momento que a gente está gravando aqui Saiu o pôster, né? Do Will Jack Então, a gente já tem certeza que o visual dele vai ser assim mesmo Quero ver mais do Battletrap Eu estou muito curioso pra saber como que vai ser ele no filme Qual que vai ser a sua função no time dos Terracons E também, por incrível que pareça eu quero ver mais do Mirage, né? Apesar de a gente saber que ele vai ter bastante destaque no filme Quero ver se ele vai ter esse jeito rebelde mesmo que parece que ele vai ter no filme Aquela personalidade meio... Meia jovem E também, principalmente, dos Maximus, né? Que a gente viu pouco no primeiro trailer A gente quer ver mais do Optimus Prime ou o Rhinox Principalmente, eu quero ver mais do Rhinox O Chito, o Chito que... Eu gosto muito do Chito Eu acho que, se bem trabalhado no filme Vou fazer um personagem muito incrível E também a Erase A gente precisa ver a Erase A gente não sabe se ela vai ter... Na verdade, é que tem a galera falando, né? Com medo de... De ela não ter modo roubando o filme Mas eu acho que vai ter sim Mas, no geral, eu estou bem ansioso pro trailer E eu quero ver muito O que esse filme vai mostrar pra gente sobre os personagens E, principalmente, o Optimus Prime, né? Que, pelo que a gente vem recebendo Diz do filme, desde o anúncio O filme, ele vai ser mais focado No Optimus Prime, né? Então, provavelmente, o filme vai ter Um arco bem legal Sobre o personagem Pô, muito interessante tu comentar O fato dos Maximals Já que, né? O market do filme Puxou bastante essa questão de Beast Wars E confesso que eu também Estou esperando bastante Ver esses personagens aí Em versão live action O Prime ou o Chito, enfim Mas também quero saber a opinião Do Gustavo, né? O Transformers Brasil O que ele está esperando aí De novas participações O que ele quer mais ver Bem, em resumo, né? Do trailer Eu gostaria muito de ver mais do Skord Por se tratar do vilão principal Também gostaria de ver A dublagem dele, né? Eu acho que é algo Que pode chamar muito a atenção E, querendo ou não Ele é um vilão que está prometendo Ele está prometendo ser bem caótico Ter, talvez, um background Mais interessante do que Vilões passados Da franquia, né? Por exemplo, no filme do Bumblebee A gente teve dois excelentes vilões Na minha sincera opinião Que foi a Shatter E o Dropkick Que eles eram imponentes Eles exerciam medo Em cima do personagem E eles cumpriram muito bem O seu papel Além de ter um excelente Tempo de tela Só que eles não tem background E a maioria dos outros vilões Tem um background raso Eu gostaria de ver mais Disso no Skord E que isso daí, no caso Fosse de alguma forma Representada no trailer Não só isso Como eu também gostaria De ouvir a voz dele Em inglês Ele será dublado Pelo Peter Dinklage Que é um ator excelente Tem uma excelente voz Faz aquele anão De Game of Thrones Ou Tyrion Lannister E eu admiro muito Esse ator E eu gostaria também De saber da sua dublagem Aqui no Brasil Acho que seria bem legal Provavelmente vai ter O trailer dublado Então talvez a gente conheça O dublador desse personagem Não só isso Como no geral Eu também gostaria De ver mais transformações Porque tem uma diferença De transformações Desse novo universo Que se iniciou Com o filme do Bumblebee Para as transformações Apresentadas no universo Cinematográfico Do Michael Bay Que eram umas transformações Um pouco mais bagunçadas Enquanto aqui Elas tem um efeito Mais clean São mais limpas Você consegue acompanhar Melhor as peças E os Transformers Realmente parecem Que se transformam Então eu gostaria De ver mais detalhes De transformação Durante esse trailer Além de claro Que se tratando De um trailer teatral É esperado Que nós tenhamos Alguma tonalidade No mínimo épica Talvez trazida Pela esperança Ou pelo medo Eu acho que isso daí Poderia ser bem interessante Basta observar O trailer no caso De Transformers O Último Cavaleiro Que tem até uma música Tocando Que é o We Have To Go Que tem até no filme Eu não lembro Se é o trailer 2 Ou 3 Mas é um Que o Sir Edmund Burton Começa falando Começou como uma lenda E aí apresenta os cavaleiros Aquele trailer Para mim É o mais fantástico Que nós tivemos Em Transformers Até hoje Então eu espero Algo mais ou menos Naquela tonalidade No caso Quando eu falo tonalidade Eu falo no sentido De ser épico De ser empolgante E emocionante Pô, muito interessante Comentar esse fato Do segundo trailer Ter momentos Muito especiais Porque assim Eu já venho comentando Há bastante tempo Que normalmente O segundo trailer De qualquer filme Que seja Ele é um trailer Feito para trazer Tipo Não trazer já o hype Mas sim Aumentar o hype Das pessoas Mostrando participações Especiais Mostrando cenas Empolgantes Não que o primeiro trailer Não tenha isso Claro que não Nós vimos ali Aquela cena final Do primeiro trailer Onde nós temos ali Maximals e Autobots Unidos Para derrotar Os Terrorcons E possivelmente Outros personagens Que nós não sabemos Que terá no filme Então isso daí Vai ficar de surpresa Provavelmente Na sala dos cinemas Provavelmente Chuto a dizer Mas seria muito interessante Ver mais cenas De luta O Kleber comentou Muito bem em relação Ao diretor Que ele já dirigiu Creed 2 Então eu acho Que cenas de lutas Tem que ser bem importante Para esse filme Ainda mais se tratando De uma continuação Do filme do Bumblebee Que o filme do Bumblebee Cara Honestamente Eu não sei vocês Mas ele tem Uma das cenas Várias cenas de lutas Na verdade Extremamente empolgantes Extremamente bem coreografadas Inclusive até queria Fazer uma pergunta Para vocês Em relação a isso As cenas de lutas O que vocês estão mais esperando Assim Em relação Ao que nós já vimos Do trailer Nós vamos ter Alguns núcleos Como a cena final Cena do museu E também como Na cena da montanha Que nós vimos ali O Mirage Enfim Provavelmente fugindo ali Nós não sabemos O que pode acontecer Enfim Gostaria de saber de vocês Se vocês estão realmente Muito empolgados Para ver Cenas de luta Cenas de ação Nesse trailer Que possivelmente Nós teremos Mas envolvendo Quais personagens Qual que vocês gostariam De ver nesse trailer Bem Você falou uma coisa Muito interessante Que é sobre as coreografias É engraçado Porque desde o filme Do Bumblebee Eu tenho notado Que as coreografias Têm sido melhor Trabalhadas Claro A gente não pode Observar isso Também no trailer De Transformers O Despertar das Férias Até porque nós não tivemos Cenas de mano a mano Mas pelo menos No filme do Bumblebee Elas foram muito melhor Coreografadas Do que no universo Cinematográfico Do Michael Bay Que não necessariamente É uma coreografia ruim Mas eu acho que muitas vezes A posição de câmeras Acabava atrapalhando um pouco A nossa perspectiva de luta Então eu gostaria Que isso daí fosse melhorado Agora se eu tivesse que Se eu tivesse que selecionar Algum personagem Para poder lutar com outro Bom Meu top 1 Seria Optimus Prime Versus Scored Que provavelmente também Vai ter o Optimus Primal No meio Mas eu fico muito Empolgado mesmo Para a batalha Do museu Que parece que já vai ter Um ápice ali Logo de início Talvez com um ferimento Grave ou mortal Ou qualquer coisa assim Do Bumblebee Pelo menos De acordo com o que a gente Pode observar no primeiro trailer E principalmente É claro A batalha final Que a gente ainda não sabe Como é O diretor jogou um mistério Sobre a batalha final E quando eu falo Batalha final Eu digo guerra mesmo Não um Autobot Versus um Terror Com um Decept Decepticon ou Predacon Não Eu falo a batalha final Todos os Transformers Lutando lado a lado Que bem Pelo menos da forma Como foi mostrada no trailer Se diferencia muito De tudo que a gente já viu Em algum filme de Transformers Porque geralmente é Primeiro filme de Transformers Três Autobots Quatro Autobots Contra um Decepticon Então não tem aquela coisa De um lado se aproximando E correndo em direção Ao outro E o outro também vindo E geralmente esse tipo De coisa não acontece Geralmente eles ficam de longe Mas não Dessa vez eles estão Indo pro mano a mano Um por um No meio de uma guerra Super movimentada Então eu fico curioso Pra poder saber Como é que vai ser Essa batalha final do filme O próprio produtor Lorenzo de Bonaventura Prometeu A maior e melhor Batalha final De todo o universo Cinematográfico E aí eu envolvo também O Bayverse Então eu realmente Fico muito empolgado Pra isso É bem interessante O que tu comentou Em relação a batalha final Que cara Vai ser realmente Bem interessante Ver guerra mesmo Tipo uma guerra Assim entre E eu gosto Que é um cenário Muito interessante Que tipo Não é uma cidade Não é qualquer lugar Eles podem realmente Causar muito ali Naquele cenário Porque não tem humanidade Não tem É um vulcão É um vulcão É inédito É bem interessante Mas enfim Fazer a pergunta Também pro Kleber O que ele tá esperando Alguma cena De ação bem interessante Envolvendo alguns personagens E qual cena Ele está mais empolgado Pra ver nesse trailer Do que nós já vimos Do primeiro trailer também Olha Tem algumas cenas Assim que eu tô Bem curioso E ansioso pra ver Uma delas É a batalha do museu Que acompanhei bem As gravações De quando foi saindo Aquelas imagens Daquele lugar Que parece que vai ser Um lugar assim Vai ter uma baita batalha Que o museu Parece que vai ser Praticamente destruído E eu tô muito ansioso Porque parece que vai ter Uma luta ali Entre o Optimus Versus o Scorge E vai ser Provavelmente a primeira vez Que eles vão se encontrar E provavelmente É ali que eu acho Que o Optimus Prime Pode ter um ódio Sobre o Scorge Criando uma rivalidade Entre os dois ali E a gente tem o rumor De que vai ter Artefatos no filme Se não me engano A chave Transwarp Então eu acho Que isso pode ser Um motivo Da guerra Durante o filme E também tô Animado Pra luta lá Na montanha Que o Marcos Mencionou aqui E também A batalha final Que eu tô muito ansioso Eu tinha um sonho Assim Em Transforming De querer ver Sabe aquelas cenas De Vingadores Que vai os Vingadores Correndo todo mundo Junto E contra Algum vilão Então eu queria muito Ver tipo uma cena Assim com os autobots Todo mundo Correndo junto Pra enfrentar alguém E isso tem Lá no trailer De Transformers Despertar das Férias Eu quero ver Como é que vai ser Trabalhado isso Na batalha final Que como Gustavo é isso novo Vai ser guerra E tem que ser guerra Eu espero algo assim Bem épico Trilha sonora Também Trilha sonora É muito importante Vale lembrar Que o Steve Jabons Que ele voltou Pro filme Ele tá na composição Do filme Ele tá ajudando Na trilha sonora E isso é muito bom Pra gente Que foi marcado Com as várias Trilhas sonoras Dos filmes Então Eu acho que assim A cena que eu tô Mais hypado mesmo É pra cena final Mas eu espero Que também O filme Me surpreenda bastante Com várias E várias Cenas épicas Pra mim ter dúvida De qual que vai ser A cena épica Porque pra mim Isso aí vai ser Um sinal que o filme Vai ser ótimo Detalhe que eu gostaria De acrescentar Que o Kleber Não citou E eu também não citei Mas parece que também Nós teríamos alguma batalha Na cidade de Cusco Onde tá tendo Todo aquele evento Que tá aparecendo No primeiro trailer No caso O teaser trailer E lá nós tivemos Gravações do Optimus Prime Do Mirage E do Scord Que é justamente Quando o caminhão Do Optimus Prime Dá de frente Com o caminhão Do Scord E ele fica todo Amassado E tudo mais Eu acho que lá A gente também pode ter Uma batalha interessante É engraçado Porque parece que Eles estão investindo Bastante nessa questão Do Optimus Prime Versus Scord Eu acho que podemos ter Boas batalhas Pela frente Muito bom Vocês citarem Essas batalhas Eu realmente achei Bem interessante Pessoalmente Eu acho A batalha Que eu tô mais esperando E aguardando Pra ver no filme Pelo menos Do que já nos foi Nos mostrado Foi a batalha final mesmo Por conta que São Maximals E Autobots unidos Eu acho isso Muito legal Eu gosto desse crossover Quando eles unem Realmente personagens Que a gente gosta tanto E personagens Que a gente Alguns vão aprender A gostar Nesse novo filme Querendo ou não Que são os Maximals Que são personagens Que infelizmente Foram esquecidos Ao longo do tempo Então cara Muito bom ver O Beast Wars Voltando E ainda mais Com esse peso Então claro né Eu quero ver Muitas cenas de luta Muitas cenas Muitas cenas de ação Pessoalmente Eu gostaria muito De ver Uma cena envolvendo A Nighty Bird Quero ver como Que vai funcionar Esse sistema dela De ter essas espadas Essas lâminas Eu acho que dá Pra fazer uma cena De luta bem interessante Ainda mais se A Eraser né Com essa grande dúvida Desse rumor Da transformação dela Acredito que ela Vai se transformar No final das contas Então dá pra acontecer Uma cena bem legal Entre as duas Ou entre Enfim A Nighty Bird E o Mirage Enfim Só fazendo especulações Comentando um pouco Sobre a cena do museu Eu acho que ela também É bem importante Pro filme Eu acho que vai ser Realmente inclusive Um dos pontos Bem interessante Ainda mais se tratando Como o Kleber comentou O possível Primeiro Vislumba Entre Optimus E Scurge Lutando Um com o outro Eu acho que isso Pode ser realmente Uma bem interessante Ainda mais que nós Vimos ali já Um mini spoiler Que o Optimus Possivelmente vai perder Essa luta Então isso vai mostrar Sim a ameaça do vilão Que é muito importante Pros filmes de Transformers Essa ameaça do vilão Por conta que Alguns filmes Não tiveram Essa grande ameaça Como Revenge of the Fallen Entre outros filmes também Mas enfim Bem interessante A gente comentar Sobre esses fatos Eu gostaria de perguntar Pra vocês Uma outra coisa Com as surpresas Que nós teremos Com esse novo filme Provavelmente Possivelmente Nós teremos cenas Bem interessantes Escondidas no filme Mas eu quero fazer Uma pergunta pra vocês Um pouco pessoal Em relação a esse filme O que vocês gostariam De ver Que não foi divulgado ainda Certo Ou que vocês Têm muita vontade De ver Olha tem uma cena Assim que eu Tenho muita curiosidade De ver Que eu gostaria De ver uma luta Entre o Mirage E o Scorch Cara Sabe por que? Porque tipo assim O Scorch eu imagino ele Como um baita De um vilão E o Mirage Parece que ele já vai ser Esse personagem mais Com um personagem jovem Sabe? Que ignora As ordens do Optimus Então eu imagino Tipo assim Ele tentando enfrentar O Scorch sozinho Como ele vai ter ilusão Ele vai fazer ilusão No filme né Como ele faz lá em Transformers War Force Habiton Trilogy Eu imagino Uma cena Sabe? Ele indo enfrentar O Scorch Criando várias ilusões Tentando dar um soco nele E lutar com ele É uma cena assim Que eu não sei porque Mas eu tenho muita curiosidade De ver E eu acho que o Mirage De certa forma Ele teria essa coragem De fazer Fazer isso no filme Muito bom Eu realmente gostei Do detalhe que tu comentou Sobre o Mirage Que realmente vai ter Essa questão desse poder aí né Que foi apresentado No primeiro trailer Gostei Achei interessante Bom Se fosse selecionar Uma cena de luta Eu escolheria uma RC vs Nightbird Eu acho que poderia render Uma luta interessante Assim as duas No caso nós temos aí Uma Fanbot E a outra também No caso a Nightbird Sendo uma Terror Com o Ace Decepticon Que aparentemente Vai ser muito experiente Em batalhas E a RC Que vai ser a primeira Tenente dos Autobots Então eu acho que pode render Uma cena bem legal Agora Uma cena que eu gostaria De ver mesmo É algo como Nós vimos no filme Do Bumblebee Uma cena em Cybertron Eu quero ver mais cenas Em Cybertron De preferência Com aquele estilo De Transformers Geração 1 Que não está sendo Tão apresentado assim Nesse filme Mas que pelo menos Eu gostaria que fosse Mantido pelo menos Para Cybertron Então assim Se eu pudesse escolher Alguma cena De forma preferencial Mesmo Seria uma cena De luta Em Cybertron Independentemente De quais sejam Os Transformers Que estejam envolvidos Nela Mas gostaria de ver Dos Decepticons E dos Autobots E mais sobre a sua guerra Ah eu não mencionei Mas tem uma cena Que eu gostaria muito De ver no filme Que é basicamente Uma cena igual A cena de Cybertron No filme do Bumblebee Mas ao invés De Autobots E Decepticons Com os Maximals E Predacons Sabe Mostrando como Eles vieram parar Na terra Se esse for o caso Do filme A gente não sabe Exatamente como Vai ser a origem deles Mas imagino Uma cena No estilo Na cena de Cybertron No filme do Bumblebee Com os Maximals E os Predacons Talvez batalhando Até chegar algo Que vai levar Eles estarem Em Possumes Despertar das Esferas Uma cena que Eu gostaria muito De a gente ver Sabe Tendo o começo Do filme Para apresentar Os Maximals E Predacons Para o público Esse tipo de cena Que serviria Como foi lá No filme do Bumblebee Uma cena de origem Dos Maximals Realmente seria bem interessante Ainda mais Se for o caso Que os Predacons Realmente não vão Aparecer no filme Mostrar eles Num possível flashback Acho que seria Bem interessante Gostei aí Do ponto que o Kleber citou Mas gente Eu acho que foram esses Os comentários Essas expectativas Para esse segundo trailer Lembrando Transformers O Despertar das Feras Vai ser lançado Em junho Muita gente Está aguardando Esse filme Tenho certeza Que nós três Estamos bem empolgados Para esse filme Então Cara Eu só tenho a agradecer A presença de vocês Primeiramente O Kleber E o Gustavo Se vocês quiserem Falar alguma coisa Bom Basicamente Falando diretamente Com os fãs De Transformers Eu quero falar Para cada um Aproveitar esse momento Esse momento É basicamente O nosso momento A gente ficou Quatro anos Sem nenhum filme De Transformers E agora E agora a gente Está perto Do segundo trailer Que a gente Vai saber mais Sobre o que Esse filme Vai se tratar Sabe Então Esse é o nosso momento Aproveitem Esse momento Provavelmente Aqui Até mesmo Da gente gravando Vai ser um momento Nostálgico Futuramente Daqui alguns anos A gente vai lembrar A época que a gente Conversava Sobre Transformers O Despertar das Feras Então Aproveitem Sabe Esse sim Vai ser um momento Bem nostálgico Para a gente Futuramente E Gustavo Gostaria de falar Também alguma coisa Claro Eu gostaria também De dizer que Eu estou muito empolgado Para o lançamento Desse filme Como o Cleber disse Foram quatro anos Sem o filme De Transformers Quase cinco Na realidade Quase cinco Por poucos meses Não cinco Mas realmente É muito tempo Transformers Nunca ficou tanto tempo Sem o lançamento De um filme Então com toda certeza É uma novidade Então eu coloco Muita expectativa Em cima desse filme Porque querendo ou não É um retorno É agora que a Paramount Parece estar Gerando uma certa confiança Por cima do público Vamos ver como é que Esse filme no caso Vai desempenhar Mas eu gostaria mesmo Era de agradecer A todos os inscritos Que assistiram até aqui Gostaria de pedir o like Aqui nesse vídeo E também agradecer A interação aqui Com o Cleber E principalmente também Com o Marco Que acabou cedendo Esse espaço E nos convidou Para poder conversar Sobre esse filme Bom Eu concordo com vocês Eu acho que esse Como o Cleber falou Esse é o nosso momento Do fã de Transformers O fã que está esperando Tanto tempo para esse filme Que a gente curta Esse momento Desse possível Desse segundo trailer Do lançamento E também Aguardar A estreia desse filme Que está bem interessante Então claro Eu queria agradecer A presença dos dois O canal dos dois Vão estar na descrição Eu espero que você Provavelmente você já conhece Se você não conhece Acesse aí embaixo Vai estar aí Nação Transformers E Transformers Brasil Conteúdo também Falando especificamente Apenas de Transformers E cara Recomendo muito O canal dos dois E claro né Muito obrigado Por fazerem parte Desse vídeo Eu acho que vai ser bem legal E provavelmente Eles vão gravar também A reação Ou as expectativas Enfim Qualquer coisa do tipo Lá no canal deles né Isso aí Ó eu pretendo né Eu tô meio gripado Mas vamos tentar Mas enfim gente Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Pra não perder Esse tipo de vídeo Ok Até mais galera Falou e tchau Valeu e falou Então foi isso galera E até a próxima